Música Vem na rua, vem o Cidade Geraldo! Vem, vem! Vem na rua, vem o Cidade Geraldo! Vem! Vem na rua, vem o Cidade Geraldo! Agora o bicho vai ver! Jura a bobeira nossa, tá na minha mão Segura a ver essa história pra contar Toda a ideia não, não quero um pouco Mas é no chão do que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa, gente, eu sou duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você A de bobeira